. Bom pessoal eu sou o Eevee e sejam muito bem vindos aqui para as aventuras do jogo cá com os nossos dois amigos. Bom, saímos agora aqui de esgoto. Está aqui o aviso a dizer. Warning. Infected inside do not enter. Já é que uma AL estava a dizer, no outro lado só que há alguma coisa por trás que nos possa ser útil. Assim de repente parece que não. Não, não, não. E dentro da carrinha? Dentro da carrinha tem. Vem isso tudo. Não vai nada? Não, só isto. Ok, bora. Vamos agora... Para onde é que vamos mesmo? Ai, para os burbios. Os burbs. Bora. Que é para irmos para a Antena. Controle. Nem sei se é onde... Ah, lá está Antena. Disseste, disseste. Nunca duvidei de ti. Sim. Tá. Tá. Foi bastante intensa lá atrás, né? Oh, sim. Totalmente. Como vocês dois acabaram juntos? Oh... long story. Um amigo meu... meu amigo... me perguntou para me dar uma coisa. Não, não é? Não, não é. Não, não é? 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 Não quero ir cá cima. Ok. O que é que eu posso fazer? Nada. Nada. Posso fazer mais uma. Vou fazer mais uma. Eu tenho usado muitas destas por enquanto mas dá sempre jeito. Sai da frente miúda. Mais peças. Série. Ok. O que é que em baixo na capa tem alguma coisa? Não. Ops. Está indo-se assim agora. E é só. Oh Eli. Fogo. Ali era lá para cima. Esta casa era a que estava fechada. Também está fechada por aqui. Já. Vamos dar a volta. Portanto esta está fechada. Esta foi onde estivemos. Esta também está fechada. Fechada. Está fechada. Está fechada. O islander. Do O. Do Notrons Passing. Boa. Está fechada por frente. Claro. Há muitas pessoas amigas que viviam aqui. Como a primeira vez do avançado com o estudo. Todos se Sideon. O mundo se tornou paranoia. Você você lembra de algum desses? Oi Joel! Vocês vão querer ficar longe daqueles. Não é como se fosse na zona. Aqueles são loucos. Vamos lá. Eu não me lembro de ontem. O que é que faz? Capacidade de recarga. Esta arma. Minha caçadeira. Capacidade 220. Ferramentas lentes. Onde é que eu tenho as ferramentas? A cadencia de tiro também passa mais rápido. Agora... Aqui está. Este ainda tem. Ferramentas 3. Peças 40. Ferramentas 2. Peças 30. Este. Este. Já não dá para aqui. Já não dá para mais nada. Não. Ok. O arco. Eu não uso muito. Portanto. Olha como isto está. Ah. Ok. Estou a ver. Então é melhor eu trocar isto. Opa. Por isto. E aqui. A trocar esta. Por esta. Ok. Tá. Vai. Aqui acho que não tem nada. O que é isto? Oh. Isto é um truque de açúcar. Um truque de açúcar? Sim. Me dá para mim aqui. Tem ainda um truque de açúcar. Mas... Não tem jeito. É tudo? A porta está aberta aqui? Da casa? Ah tá. Ora. Espero assinar tudo. Tudo. Vamos lá cá para cima. Aqui não tem nada. Ok. Para. Próximo quarto. A casa vem. Normalmente nas casas vem nunca tem nada. Mais um quarto. Toca. Carta de um pai. As munições. Ora. Aqui em cima está tudo. Aqui em baixo. Ouai. Está. É tudo? Não temos outro caso para inspecionar. Quem está aqui? Também está aberto Ok Oh Ah, está 6 Puf, 10 Ah, já, 40 Ok, agora a próxima tem que ser 50 no mínimo Não tem nenhuma manada A casa de banho Nada, má lógica Eu continuo nas casas de banho Acho que eu nunca encontrei nada na casa de banho Acho Aqui tem um quarto Mais uma carta Nota de sobrevivente Oh Ellie Acho que eu encontrei outro desses cómics que você está lendo Oh, claro Necessita combinação Olha, o que eu gostava de saber é onde é que eu arranjo isto É o segundo ou terceiro cofre Que me aparece A dizer isso Ora, uma faca Carteira de fósforos Setas Setas Que eu não uso Ok, está tudo Tá, é espressionado, vamos Será que está aberto aqui a barraca? Fui para aqui muita casa, como caramba Esta casa foi onde nós tivemos Vamos aqui inspecionar Sai da frente ali Vamos, vamos pela estrada Ai, não dá Não dá Não dá Tens que ir por aqui Não dá Não dá Meu irmão, na verdade Ele Foi uma fã Lala A última eu ouvi ele estava em Wyoming Nós chegamos lá E o encontramos E o encontramos O encontramos Aqui Quero te encontrar Não dá para passar o barricado Não dá para passar o barricado Eu tenho que ir por aqui Não sei que deve ser passar por aquele lado, mas não. Fogo! Fique cuidado. 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 Oh, meu Deus. O que é isso aqui? Vamos, eu não vou te machucar! Isso é a honra! F***, não ia ser aqui! O que é isso? Estás a brincar? Fogo! Bolas! Ah! Estás aí, animal! Nada para abrir! Não! Mas está aqui em cima, estou aqui devagar! Não consigo! Ele está a fazer barulho! Sério? Que a casa não tem nada para mim? Será que eu estou na casa errada? F***! Será que eu estou na casa errada? Ou será que quase já saiu de lá? F***! Larga a faca! Pronto, já foi! Já foi! F***! 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 Alguém? Mais? Estás a disparar para onde? Estás a disparar para onde? É aqui! Estás a disparar para onde? Tem aqui mais dois! De onde? Estás a disparar! Estás a disparar para onde? O que é isso? Não, não, não... É essas correntes da cidade! Vamos, André! Não, não, não! Estamos de volta, velho! Estás a disparar para onde? Estás a disparar! Estás a disparar! Estás a disparar! Porquê que... Ah! Mete a cabeçora de fora. Anda! Não é para os pneus? Ah! Bolas! Quase! Anda! Oba! Ah! Oh! Isso foi intenso! Você está bem, Sam? Sim, estou bem. Obrigado, Joel. Olha isso. Tudo bem, fizemos. Devemos mover. Ok. Sam! Henry! Você está bem? Sim, estou bem. Você está certo? Eu disse que estou bem. Vamos! Vamos! A bola! Fogo! Ai que agora é que vão ser elas! Quer dizer, estes não consigo acertar em ninguém? Fogo! Não, 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 não. Como é que eu vou conseguir... Espera aí! Toda esta gente toda! Estou bem. Estou bem. Ninguém está mal? Não, não. Não, não. Acho que é hora de desistirar esse lugar. Vamos! 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 Espera aí! É o dia de bairro de Tommy, e tudo ele queria fazer é ir para duas caras e ir para o país. Oh, cara. Eu poderia morrer feliz se eu puder só rodar um ao lado do bloco. O que foi? Foi bom. Foi muito bom. Você pode acreditar que esse cara... Vamos, cara, dê-me os detalhes, descreve-lo. Você sabe o que? Você também merece um pouco de privacidade. Não, não, Ellie, Ellie. Isso não é apenas um motorista regular, ok? Você se senta com aquele cara, você sentiu aquele motor? Não tem nada a ver. Oh, sim? Como você sabe? Eu vi isso em meus sonhos. Ok. Ok. Eu não acho que alguém do meu grupo vai aparecer. Sim. O pior parte da isso é explicar para ele. Explenar para ele. Bem, é seguro dizer que esses dois moradores estão acreditados. O que você está fazendo? Está tomando todo o alimento que encontramos hoje. Entendi. E como estamos nos fazendo com canned peaches? Did Henry sende você? Não. Por que ele me envia? Para que eu não me engano. Eu diria que nós tudomos bem lá lá, especialmente você. Tudo bem? Tudo bem. Não. Ok. Bem, tenha uma boa noite. Como é que você nunca é preocupado? Quem diz que eu não sou? Por que você está preocupado? Vamos ver. Hum... Scorpions são bastante horríveis. Uh... Estar por mim? Oh... Por mim mesmo? Como você? Aquelas coisas fora... O que se as pessoas ainda estão dentro? O que se eles estão caindo dentro, sem qualquer controle do seu corpo? Eu estou com medo de isso acontecer para mim. Ok. Primeiro, nós somos uma equipe agora. Ok? Nós vamos nos ajudar. E a segunda... Eles ainda podem parecer como pessoas, mas essa pessoa não está mais dentro. Se Henry diz que eles estão mudando, que eles estão mudando, que eles estão com as famílias, como na Terra. Então... Você acha que isso é verdade? É verdade. Eu vou de volta e de volta. Eu quero acreditar. Mas você não. Não. Eu acho que não. Sim... Eu também. Oh... O que é isso? Um... Um. Um... 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 E aí é o 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